É verdade. Bem, vamos então falar de... Acho que isto vai ser polémico agora. O Yuri tem os Mavericks em segundo, o Vasco tem em quinto e eu tenho em sétimo. Yuri, porquê tanta confiança? Eu acho que, primeiro que tudo, eu pus o Luka a ser MVP. E tanto coerente comigo mesmo. Então, para ele ser... Para Dallas estar em segundo lugar, ele tem que ser... Ou tem que, pelo menos, andar ali muito perto de ser MVP. E depois eu olho muito para esta equipa como, por exemplo, uns Phoenix Suns, que na fase regular, mesmo ano passado, depois os playoffs não correram bem, são uma equipa muito forte na fase regular. São uma equipa ainda jovem, com bons defensores, à volta do jogador como o Luka, que faz tudo o resto muito bem. E acho que isso é suficiente para fazê-los ganhar muitos e muitos e muitos jogos. Definitivamente acima de Golden State, que são uma equipa mais experiente, mais velha, que não vão entrar em grandes loucuras na fase do lugar. Ao passo que Dallas... São visto, Vasco. Esta foi o meu gol que eu perdi. Não sei se percebeste. Como tu pusestes os Warriors em primeiro, acho que é bom por aqui para ti. Juro que por acaso não foi. Eu já vou falar. Mas mesmo depois para ti, Pedro, tu puseste, por exemplo, Denver e Golden State. Por exemplo, Denver eu também pus no mesmo, mas... É diferente. Eu, sinceramente, acho que Dallas... Com a equipe, com os bons defensores que têm, muito atléticos. Com a adição do Christian Wood também, que é um excelente marcador de pontos. Não achas que a partida de Jalen Brunson vai causar qualquer tipo de... Não acredito. Melhorou o equipa, não é? Saiu o Jalen Brunson ou somos melhores? Eu acho que o Jalen Brunson, acho que ele acabou por ser muito overrated depois dos playoffs e o contrato que ele foi ganhar em Nova Iorque e tudo o mais. Eu acho que ele não vale assim tanto que possa ser aqui a chave. Olha, Yuri, vamos só fazer aqui um exercício. Vamos fazer aqui um exercício. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que o Jalen Brunson ganhou o contrato foi na fase regular. Porque os playoffs do Jalen Brunson, tirando um jogo, não foram assim nada de outro mundo. Mas vamos fazer aqui um exercício, Yuri. Do ano passado, Yuri, diz-me quais eram, na tua opinião, os 3 melhores jogadores dos Mavericks, por ordem. O primeiro é o Luka, não é? Sim. Tem que ser, eu acho que o Jalen Brunson, o próprio Dinwiddie também teve uma boa época. Top 3, Yuri. Top 3. Não comece já a divagar. Não comece a inventar. Mas porquê do ano passado? Podes responder-se às favoras. Não, então, mas calma, isto tem uma ligação, Yuri. Claro. Então, qual é a ligação, então? Então, falo. Mas tens de responder à primeira pergunta. Ui, o Yuri anda-me política. Ui, ui, ui. E o Jalen Brunson? O Dinwiddie à frente do Jalen Brunson? Não, o Brunson à frente do Dinwiddie. Então o Brunson era o segundo melhor jogador da equipa, na tua opinião? Eu diria que sim. Ok. E o segundo melhor jogador da equipa sai por nada. E a equipa fica melhor. É isso que me estás a dizer? Sim. Ok. Pronto. Não preciso dizer mais nada. Espera aí. Ele sai por nada e eles não foram buscar ninguém? Para buscar o Cristianudo, que não faz nem de perto nem de longe o papel do Jalen Brunson. E o problema destes Mavericks é que estão tão dependentes de um jogador, como qualquer equipa ia estar. Pronto. Eu não sei. Um jogador tão bom, tão bom, tão bom, qualquer equipa ia estar dependente dele. Mas a questão é que o Jalen Brunson era, naquela equipa, o jogador perfeito para segurar as pontas durante a ausência do Luka. E foi exatamente isso que aconteceu o ano passado. O Luka teve que falhar alguns jogos, incluindo nos playoffs, e foi o Jalen Brunson que aguentou esta equipa. Tu tiras o Jalen Brunson desta equipa, não há substituto para o Luka. Quer dizer, substituto nunca exige. Eu vou dizer que achas que o Luka vai falhar. Vai jogar os 82? 82? Eu não acho que vai jogar os 82. Vai jogar os 50? E mesmo jogando 70 jogos, o Luka não vai jogar os jogos todos. Vai ter que ir ao banco. E mesmo nessa altura, o Jalen Brunson foi muito importante para descansar o Luka. E eu não consigo ver. Eu continuo a dizer, o Luka vai fazer números inacreditáveis este ano. Mas a equipa não tem soluções para além do Luka. E as soluções que tem só funcionam quando o Luka está lá a criar para elas. É tão simples quanto isso, na minha opinião. Por isso é que eu meto os de aulas em quinto. Porque são muito menos equipa do que todas as outras que estão em cima. Mas muito menos equipa. Aquilo é o one-man show. Que faz toda a gente a votar. Eu odeio concordar com o Vasco, mas tenho que concordar. O Zé que também concorda. Epá, isto hoje está maluco. Só há aqui uma coisa que me pode fazer mudar de ideias. Que é improvável, mas quem sabe. Que é o miúdo, o Jay Danardi. Que foi draftado pelos Mavericks. Calma, Vasco. Que há uns tempos estava para ser top 5 pick. Entretanto legionou-se na G League e tal. E foi escolhido já na segunda ronda. E que, acho que foi hoje ou ontem, fez um jogo e até fez um bom jogo. O miúdo pode realmente vir a reventar. E só nesse cenário. Improvável, mas quem sabe. É que eu vejo o Jay Danardi realmente não sentirem tanta falta do Jay Danardi. Porque o Jay Danardi também é um base que pode fazer, pode ajudar. Eu acho que eles são uma equipa perfeita para a fase do lado. Perfeita? Não sei. Tu estás a dizer que uma equipa que o centro titular, o Javel Magui, é uma equipa perfeita. É isso que estás a dizer? Eu acho que esta equipa é muito mais de play-offs, em que a rotação é muito menor do que uma fase regular. Eu não estou a dizer que Dallas é a primeira equipa da Liga. Estou só a dizer que... Para mim, o perfeito é 82-0. Para mim, isso é perfeito. Retiro o perfeito, se quiserem ser literais. Ok. O Lucas Donses, que é para muitos... Um dos melhores jogadores da Liga. Um dos melhores jogadores da Liga, se não... Depois ainda tens o Christian Wood, excelente marcador de pontos. Pode não ser um grande defensor, mas vai pôr os pontos lá em cima e é um posto de marcador de pontos, que era algo que eles não tinham. O segundo melhor jogador, Xande de Dallas, é o Christian Wood? Ou o Dinwiddie? Mas o que é que você ia dizer? Só porque eu disse que o Dinwiddie o ano passado teve uma mulher? Não, não, não. Estou a dizer, é para comparar a diferença entre o melhor jogador da equipa para a segunda. É só isso. Se me estás a dizer que o segundo melhor jogador é um jogador que vai sair do banco, logo aqui, está aquela coisa... Daí já tivemos a conversa da outra vez. Não sabemos até que ponto é que ele vai continuar a sair do banco. Sim, mas o que chama é essa? Ele não é... Eu gosto muito do Christian Wood, mas ele não é tão bom, tão bom, tão bom que seja titulado de caras, não é? Se fosse tão bom, tão bom, tão bom, ele era titulado. Ponto final, acabava aqui a discussão. Depois ainda tens o Reggie Bullock e o Smith, o Danny Smith, o Danny Smith não é o bom. O Finney Smith Jr. não é? Sim, o Dory e o Finney Smith. O Finney Smith. São dois jogadores, principalmente o Bullock, que é um bom atirador de 3 pontos. E são dois excelentes defensores, principalmente o Finney Smith. E eu acho que isso é muito importante, teres no teu 5 inicial, malta que consiga... O Tim Arduay Jr. é titular? Não vai ser titular? Diz isso. O Tim Arduay Jr. é titular na equipa, não? Provavelmente irá... Eu espero bem que não. Acho que são erros de Dallas. Teve as lesões todas, não é? Mas mesmo... Não estou a contar muito com ele, porque já não joga há um ano. Então não sei o que é que podemos esperar dele. E mesmo o Dinuidi, eu acho que ele é um bom base para quando o Luca tiver de sair, ele pegar na equipa. E eu vi nos playoffs deste ano, o Dinuidi a ter uns playoffs tão bons, ou melhor que o Brunson na fase em que o Luca teve fora frente a Utah. Eu acho que eles, os dois, ambos, carregaram a equipa às costas. E não foi só o Brunson que foi os dois. Mesmo depois contra a Phoenix, o Dinuidi também teve uma série bastante positiva. E acho que, pá, por aí, eu diria que eles são uma equipa a ter em conta para andar no top 3 da fase. Se realmente isso acontecer e ficar no top 3, não só o Luca ganha o MVP, como o Moço Improved Player também pertence a essa equipa. E se calhar o Sixth Manor Player também pertence a essa equipa. De longe. Isto é... Não dá, tipo... Nós olhamos para esta equipa e todos estes jogadores, estavas a dizer, o Fini e o Smith e tudo mais, são jogadores que aparecem porque são alimentados por Luca. Se tu não metes o Luca nesta equipa, eles não têm os lançamentos abertos, eles não têm quem crie para eles. Não dá, não dá. É tão simples quanto isto, não. São jogadores muito mais banais do que quanto há o Luca. É quase o efeito do LeBron. O LeBron, quando está em campo, todos os jogadores à sua volta ficam melhores, tirando o Westbrook. Em Mavericks é igual. O Luca é tão bom, tão bom, tão bom e tão perigoso, tão perigoso que faz toda a gente à volta ter lançamentos abertos. A bola vai direitinho para as mãos dele. Porque ele é tão bom ao ponto que é quase impossível não lhe fazeres double team. Por isso, eu não consigo ver o mundo em que Dallas seja top 3.